Você sabia que a famosa franquia de jogos de terror Five Nights at Freddy's já acabou aparecendo em diversos desenhos? Bom, é isso que vamos ver no vídeo de hoje, os famosos easter eggs. Bom, mas antes de tudo eu peço para que você aí que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe o like no vídeo. Isso é de extrema importância para o canal. Bom, então vamos direto ao assunto. O nosso primeiro easter egg acontece em apenas um show, no episódio Dados Feupudos, em que vemos Mordecai e Rigby indo atrás de um par de dados feupudos em uma pizzaria para dar de presente de aniversário para o parolito. Quando eles chegam nessa pizzaria e finalmente conseguem um par de dados, eles são impedidos pelos bonecos animatrônicos da pizzaria, que criam vida e tentam matar eles. Além da aparência, o objetivo deles são quase que iguais aos dos jogos. Eles aguardam até a pizzaria fechar para criar vida e tacar o terror lá dentro. Além de Five Nights at Freddy's, nesse episódio vemos várias referências a diversos filmes de terror e ação. Esse episódio acabou sendo censurado em diversos países, por conta das cenas em que um dos animatrônicos usa uma arma e também por conta do tiroteio que acontece no final do episódio. A nossa segunda referência acontece em Gravely Falls, no episódio Uma Namorada Real para o SUS. Nesse episódio, o SUS vai a um encontro com o Melody em um restaurante de um shopping e lá acontece um show de animatrônicos. Esses animatrônicos acabam sendo possuídos pela Gifany, que é a ex-namorada virtual do SUS, que irritada por ver o SUS em um encontro, acaba possuindo os animatrônicos e começa a atacar todos que estão lá dentro. Nós podemos ver alguns animatrônicos muito parecidos com os dos jogos, como o Freddy, a Chica e o Fox. Esse episódio também faz referência a uma pizzaria da vida real, chamada de Chuck E. Cheese, que acabou acontecendo diversos assassinatos por lá. Essa pizzaria da vida real serviu de inspiração para a franquia Five Nights at Freddy's. A nossa terceira referência acontece na edição de número 99 da Turma da Mônica Jovem, chamada de O Parque Assombrado. Nessa edição, os personagens encontram um parque completamente destruído. Chavecão explica que ninguém sabe o que aconteceu no parque, mas lendas revelam que um incêndio tomou conta dele e várias pessoas morreram tentando fugir, pois algo horrível aconteceu e os donos pagaram para a mídia não divulgar nenhuma informação. E outras lendas revelam que os espíritos das vítimas assumiram as formas dos brinquedos, tentando se vingar de qualquer um que pisasse no parque. Além de a história ser quase que idêntica à de Five Nights at Freddy's, na capa encontramos personagens muito parecidos com o Springtrap e o Foxy. A nossa quarta referência acontece em Ursos sem Curso, no episódio Charlie e a Cobra. Os ursos conhecem o Charlie e o pé grande. Bom, em uma das cenas desse episódio, podemos ver o panda dormindo com quatro bonecos de pelúcia. E três deles são muito semelhantes com três dos personagens de Five Nights at Freddy's, o Freddy, a Chica e o Bonnie. E se olhar bem pelas cores e pelo design das pelúcias, até que são bem parecidos. Mas pode ser que isso seja apenas uma coincidência. Mas e você? Acha que isso foi uma referência mesmo ou apenas uma coincidência? Escreva aí nos comentários. E bom galera, é isso. Esses foram os easter eggs. Espero que vocês tenham gostado. E bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você não se inscreveu no canal até agora, eu peço para que você aí que se inscreva. E bom, até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Obrigado.